Acerca das disposições do Decreto 5.016-2004, sobre as medidas contra tráfico de migrantes por via marítima, julgue o item a seguir. Cada Estado partigo designar a uma ou mais autoridades, se necessário, para receber e responder a pedidos de auxílio de confirmação de registro de matrícula ou do direito de uma embarcação arvorar o seu pavilhão e a pedidos de autorização para tomar as medidas apropriadas. Essa designação será notificada pelo secretário-geral a todos os outros estados-partes no prazo de dois meses após a designação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 8 Medidas contra o tráfico de migrantes por via marítima. 6. Cada Estado partigo designar a uma ou mais autoridades, se necessário, para receber e responder a pedidos de auxílio de confirmação de registro de matrícula ou do direito de uma embarcação arvorar o seu pavilhão e a pedidos de autorização para tomar as medidas apropriadas. Essa designação será notificada pelo secretário-geral a todos os outros estados-partes no prazo de um mês após a designação.